Olá, minhas delicinhas da internet, meu nome é Marilyn Gini e hoje eu vou fazer um vídeo que eu acho que eu nunca vi na internet Que é... come sopa e fala, tô comendo sopa de mames, né? Mames fez sopinha gostosa, humm... sopinha de macarrão, de legumes com pedacinhos de carne, né mames? Ai que delícia! Ui, que delícia! Sabe aquele meme do que... Ai que delícia! Mas eu queria comer, tomar sopa, né? E falar sobre relacionamentos, óbvio, que é o tema do nosso canal, né? E... porque eu li um comentário no meu canal que me tocou De uma pessoa falando que hoje em dia ninguém quer mais nada com ninguém, né? E que ele falou assim, ah, as mulheres estão todas feministas e... e não querem... ah... não querem nada com os homens e só querem balançar e só querem se relacionar Mas não tem nada sério, não querem ter filhos, não querem casar, enfim... Primeiro, gente, que toda generalização ela acaba sendo burra, né? Pausa pra eu tomar sopinha Ai, nesse frio é tão bom, né mames? Sopa! Adoro! Toda generalização é burra, porque quando a gente fala, ah, nenhuma mulher mais quer Você fala que todas as mulheres... será que realmente todas as mulheres não querem mais nada com nada? Sabe? Porque se for assim, também os homens não querem mais nada com nada Ai, é bem difícil isso Eu concordo que hoje relacionamentos, eles estão de uma certa forma mais difíceis Nós vivemos em uma época, né, bastante complicada Onde relacionamentos estão sendo vistos de uma forma muito descartável A gente vive numa época de amores líquidos, né? As pessoas estão ali, se aproveitam, vivem alguns momentos e descartam E o próximo? E tem... a tecnologia veio pra facilitar isso também, né? Tipo, com o Tinder, que parece um menu, assim, de ser humano Você olha assim e fala, ah, o que eu vou comer hoje? Então, tudo isso, né, acaba dificultando o contato, né? Com a outra pessoa Mas, gente, existem sim pessoas que querem coisas sérias Existem sim, né, mamis? É Existe, a gente não pode... a gente não pode desistir do amor Porque se você desistir... cara, o que que vai acontecer? Vai... aí todo mundo começa a pensar nisso Aí vira uma... um efeito dominó Ninguém nem mais vai tentar se relacionar porque ninguém quer mais nada com ninguém Então, pra que que eu vou me importar? Na hora certa... Vai ficar todo mundo isolado Vai ficar todo mundo isolado na internet ainda No mundo virtual, dando likes e do coraçãozinho pro povo Sem olhar no olho, gente E o romantismo, né, mamis? É Adoro Ai, que delícia que tá a sopa... Vocês querem, Roquinha? Ih, mas tá tão quentinha, mamis Tá passando porno agora, né O romantismo fez pra mim agora, o romantismo falou... Fez pra mim, não foi? Falou que sim, pra eu acreditar Ela foi, foi, foi Ai, gente, eu adoro sopa Amo nesse frio, então tá um friozinho aqui em São Paulo Não desistam do amor, sabe? Não fica pensando que ninguém quer mais nada Porque existem sim pessoas que querem na hora certa Tudo vai acontecer Tudo tem um propósito na nossa vida Só pedir adeus e esperar, né? Isso, esperar Não tome atitudes precipitadas Porque às vezes você pega um embuste aí Porque você não soube esperar Espera Você vai estar mais pronta, inclusive emocionalmente, sabe? Pra um relacionamento Vai ser bem interessante Porque às vezes a gente reclama Ah, não tem ninguém Mas também, às vezes, a gente não faz nada absolutamente A gente quer que a pessoa bata na porta E fala Oi, eu sou o amor da sua vida Vim aqui Tipo de, assim, em casamento O que você tá fazendo também, sabe? Só fica em casa, nas redes sociais E na internet Ainda quer encontrar alguém? Saia, vá pra lugares onde você vai encontrar pessoas mais compatíveis com você Se você curte museu, curte teatro Vá nesses lugares Porque a probabilidade de você encontrar alguém compatível com você Vai ser maior, entendeu? Faça também a sua parte Não fica só em casa reclamando que não tem ninguém no mundo O mundo tem 7 bilhões de pessoas, cara É gente pra caramba Hum, que delícia Ai, que delícia Que carne que é essa? Cochão mole Cochão mole? Nossa, ficou muito bom Ah, é E pra fazer a sopa, por isso que é melhor o miolo de acém Pedaço, né? Miolo de acém Que é mais molinho Mas miolo de acém Ah, miolo de acém Aquelas que entende tudo de carne Miolo de acém Só sei que tá bom E é isso que basta Tem coisas E você só precisa saber que tá bom Tá? Precisa saber detalhes Nossa Fala com o Luiz aí Luiz Essa é pra você E o Luiz fez uma melhor do que a minha O meu tio fez uma Veio aqui Semana passada E fez uma sopa de abóbora Maravilhosa Não, não tá melhor que a sua Vocês dois mandam bem Mandam muito bem A de abóbora foi tão gostosa Que você comeu três pratos, né? Não precisa falar que eu sou tão bulosa Comi três pratos, mano A internet não precisava saber, gata Desculpa Gente, eu amo sopa Desculpa Me julguem E sopa É dar um quentinho Dar um acolhimento No estômago, sabe? Você se sente abraçado Quando a sopa vai entrando Parece que ela te abraça por dentro Não é? No frio cai bem, né? Nesse frio assim Você se sente Uh, que delícia, bicho Temos que agradecer, né, mamis? Agradecer por tudo Pela sopinha Eu adoro Agradecer a Deus pela vida Pelo ar Pelo ar Pela sopa Pela água De tudo que Deus dá pra gente A gente tem que agradecer Eu sou muito grata Porque Infelizmente Eu sei que tem muita gente Que Não tenha Nesse momento Esse pratinho de sopa Pra comer, sabe? Eu fico muito triste com isso Mas enfim A gente tem que lutar Agora em época de eleição, né, gente? Pensar bem Quem vai votar Qual sopa vocês mais gostam? Eu quero saber Então Eu gosto de sopa de abóbora Eu gosto de sopa normal De macarrão Legumes E com carne Aliás Eu acho que eu gosto De todos os tipos de sopa, né, mamis? Eu não tenho assim Eu não fico gostando Do que o Luiz fez Foi abóbora É De folho, né? Carne moída Eu não tenho dificuldade Eu não tenho nada Que eu não coma, né, mamis? O que eu não como? Pedra Pedra É Não como pedra Se não vai quebrar seus dentes Você vai ficar banguela Pedra, gente Eu não como pedra Nossa, muito boa essa sopa, gata Chamou minha mãe de gata Você gosta quando eu chamo de gata? Fala sério Não Não Não, não gosto Eu já passei da idade Ela acha que ela não é gata Mas não é gata Pra mim vai ser sempre gata Gata é quando é novinho, entendeu? Gata é quando é novo Gata é gata Todos nós somos gatas E gatos Nós somos gatas Gatas E gatos Nós somos gatos E gatas E gatos Gostou da música? Ela vai falando Não Minha mãe cozinha muito bem Se eu pudesse Eu traria todos vocês aqui Pra comer um prato de sopa de mamis Poderosa Prontinho Eu amei esse nosso bate-papo Espero que vocês aí de casa tenham gostado também, né? Porque é sempre importante a gente ter um momento de proximidade Trocar umas ideias Assim, de uma forma despretensiosa, né, Marcos? Comendo Porque eu acho É muito bom Porque eu acho que comer é uma coisa assim tão íntima Quando você divide um prato de comida assim Tipo com alguém quando você tá comendo É muito legal, sabe? Eu acho legal E às vezes falta Um pouco de intimidade entre nós Porque eu falo muito de temas E eu quase não falo muito de mim, né, mamis? Aqui no canal É verdade Eu quero falar mais de mim Eu quero que vocês me conheçam melhor Eu quero que vocês tomem sopa comigo Porque o canal mudou muito a minha história E vocês me ajudaram muito a crescer Já são quase cinco anos fazendo vídeo Aprendendo e tudo mais E esse ano vai ser um ano de visor de águas pra minha vida Porque eu vou terminar a faculdade Ano que vem eu serei uma psicóloga Uhul Isso é muito legal E essa inspiração que eu tive Foi baseada em vocês, sabe? Porque tipo, eu queria falar com mais propriedade Queria conhecer mais Vocês me inspiraram a estar onde eu estou Então a minha contribuição aqui Social no YouTube é muito grande, sabe? A minha responsabilidade social no YouTube é muito grande Mas eu não conseguiria sem você aí de casa Então é isso Um beijão Mais um beijão bem grande nesse coração gigante Fiquem na paz E até a próxima Tchau